Fala galera, Rasta Nerd na sua tela. Hoje eu vou falar sobre o trabalho conduzido na Universidade Federal do ABC mostrou que a molécula atua como um sinalizador de morte celular para os astrócitos, as células mais abundantes do sistema nervoso. Descoberta é peça importante para entender mecanismo de doenças neurodegenerativas. Segue comigo para o vídeo. Estudo ajuda a entender o papel do prion celular, proteína essencial para a proteção de células nervosas. Luciana Constantino, Agência FAPESP O prion celular é uma proteína presente na superfície de quase todas as células, principalmente as que formam os sistemas nervoso central e imune. Essa molécula pode ser encontrada em sua forma saudável, conhecida como PRPC, ou defeituosa, a PRPSC, que funciona como uma partícula infecciosa capaz de causar doenças neurodegenerativas em mamíferos. Em estudo divulgado na revista Molecular Anticelular Biochemistry, pesquisadores da Universidade Federal do ABC, desvendaram parte do funcionamento do prion celular saudável, considerado essencial para a proteção de células nervosas. Pela primeira vez, o grupo brasileiro mostrou que a PRPC é essencial no processo de morte programada, apoptose, de um tipo de célula nervosa conhecida como astrócito, e que isso ocorre por meio da ativação da caspase 3, uma classe de proteases, enzimas, que decompõem outras proteínas. Os resultados obtidos no estudo mostram que a proteína atua diretamente no processo de viabilidade, proliferação e autorregeneração celular, funcionando como um sinalizador de apoptose. Permite assim que os astrócitos executem corretamente suas inúmeras funções no sistema nervoso central, entre elas oferecer sustentação e nutrientes para os neurônios, regular a concentração de neurostromissores e de outras substâncias com potencial de interferir no funcionamento neuronal, integrar a barreira hematoencefálica, ajudando a proteger o cérebro contra patógenos e toxinas, e ajudar na manutenção da homeostase cerebral. Como explicam os pesquisadores, o prion celular é uma proteína ancorada na membrana plasmática de todas as células, altamente presente no tecido cerebral e que auxilia na fixação da memória. Já a isoforma defeituosa, a PRPSC, está associada ao surgimento de doenças como a Krautsfeldt-Jakob, popularmente conhecida como mal da vaca louca, e adquirida ao ingerir carne ou produtos derivados de gado portador de encefalopatia espongiforme bovina. A nova descoberta sobre o papel do prion celular ajuda a entender, por exemplo, o funcionamento do estresse oxidativo do cérebro, provocado por doenças neurodegenerativas que causam o envelhecimento precoce, como Alzheimer e outras demências. Mesmo com todo o conhecimento adquirido sobre as funções da proteína nos últimos 15 anos, ainda restam dúvidas sobre como ela age e como se dá a interação molecular com a proteção ou ativação dessas doenças. No artigo publicado pelo grupo da UFA-VC, sob a coordenação da professora Gisele Cherquiaro, do Centro de Ciências Naturais e Humanas, mostrou-se, por meio do estudo de linhagens celulares de astrócitos de camundongos, como se dá a ativação de caspase-3 no processo de morte celular envolvendo o prion. O trabalho teve apoio da PAPESP. Com experiência bioquímica atuando principalmente nas áreas de metais de transição, bio-inorgânica e sinalização celular, Cherquiaro conta que a pesquisa começou analisando o papel que o cobre desempenharia juntamente com a proteína em processo de neurodegeneração. Isso porque a PRPC pode ser ligada a metais, especialmente com até 5 íons de cobre. Em outro trabalho, realizado em 2012 e publicado na revista Biochemical and Biophysical Research Communication, com um grupo de professora Vilma Regina Martins, do AC Camargo Cancer Center, usando também camundongos, mostramos que os astrócitos contendo o prion eram mais resistentes ao estresse oxidativo. Fomos investigar o papel do cobre nesse processo, mas vimos que não influencia. Conta Cherquiaro. Segundo a professora, a hipótese inicial era de que o cobre funcionasse como um sinalizador de apoptose, mas a pesquisa apontou o prion com essa função. Anteriormente acreditava-se que a PRPC agia como uma proteína antioxidante, mas não é isso. Ela age como sinalizadora ao estresse oxidativo, o que não era considerado. Antes disso, em 2008, ao examinar as funções da PRPC nos níveis sistêmicos, celular e molecular, uma pesquisa realizada por brasileiros foi a primeira a apresentar a mais ampla revisão feita até então sobre os agentes infecciosos da doença de Kreutzfeldt-Jakob. O trabalho com a participação de Martins foi coordenado, à época, pelo oncologista Ricardo Renzo Bretani, um dos principais nomes no mundo em pesquisa do câncer, que foi diretor-presidente da FAPESP e morreu de câncer em 2001. Brincadeira, morreu, só morreu, em 2001. Como foi realizada? A pesquisa publicada na Molecular and Cellular Biochemistry, cuja primeira autora e doutoranda Carolina Sandaniello Marques, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, CAPES, usou duas linhagens celulares de astrócitos de camundongo, tipo selvagem, e nocaute para PRPC, geneticamente modificado para não expressar a proteína. Nossos resultados mostram aumento de proliferação celular para o nocaute para PRPC, em comparação com o tipo selvagem, especialmente após 48 horas de cubação. Indica desregulação acumulativa na proliferação e provavelmente auto-regeneração causada pela ausência de prion, afetando a cascata de sinalização celular, para manter a sobrevivência, a homeostase e desenvolvimento do tecido neural. Para determinar os níveis de metal intracelular, o grupo usou espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, indicando o papel crucial da PRPC na redução do cálcio intracelular. A concentração de cálcio reduzida e a regulação negativa da caspase 3 nos astrócitos sem PRPC resultaram em uma taxa de crescimento mais rápida nas células, em comparação com as do tipo selvagem. A presença de prion se mostra essencial para a morte celular e o crescimento saudável, descreve o artigo. O artigo Celular Prioprotein Activate Caspase 3 for Apototic Defense Mechanism in Astrocities pode ser lido em Spring Articles. Se curtiram o vídeo, não esquece de dar aquele like, comentar, compartilhar, se não é inscrito, se inscreve aí. Valeu, fui! Gravando! Trabalho conduzido na Universidade Federal do ABC mostrou mostrou que a molécula atua mostrou que a molécula atua como sinalizador celular descoberta é peça importante para a teima se curtiram o vídeo, dá aquele like, comenta, curte, compartilha me xinga aí nos comentários valeu, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Amém.